A ciência é a grande luz da humanidade. No Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação. Do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo, por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, após a Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a cinco pontos principais. Colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Lutar pela qualidade e universalidade da educação. Defender os interesses dos cientistas. Promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência. Lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Forestal, a lei da biodiversidade e o marco legal da CTI. Angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas. E também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os dois grandes motores do progresso humano. SBPC 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Muito boa tarde a todos. Em nome da Fundação Petra Murani, eu agradeço a oportunidade de estar participando da 72ª Reunião Anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esta é uma honra que nós já partilhamos há 10 anos, porque eu me lembro ainda, há 10 anos atrás, em Goiânia, quando pela primeira vez participamos de forma presencial da reunião. Então é uma renovada alegria estar a cada ano aqui participando. A Fundação Petra Murani foi idealizada pelo Sr. Petra Murani, que nasceu em 1915 e faleceu em 1998. Ele foi um empresário, um industrial, e visa beneficiar as populações dos países em desenvolvimento. A Fundação promove atualmente... O que está acontecendo? A Fundação Petra Murani foi idealizada pelo Sr. Petra Murani, que nasceu em 1915 e faleceu em 1998, e tem como objetivo beneficiar as populações dos países em desenvolvimento. Promove um prêmio anual destinado à pessoa física que mais tenha se destacado da descoberta ou no progresso científico dos países que estão abaixo da latitude 20 norte. São quatro as áreas de premiação, alimentação, educação, saúde e ciência e tecnologia. E essas áreas participam de uma rotação anual. Quando analisamos os trabalhos, nós olhamos a inovação, a aplicabilidade prática e a melhoria da qualidade de vida. Desde 2002 até 2020, ocorreram 19 edições. E, neste período, nós recebemos 1.704 trabalhos e mais de 3 milhões foram revertidos em prêmios. Exatamente 3.150.000 reais. Nesta última edição, que foi focar em alimentação, nós tivemos 124 trabalhos indicados e foram 250 mil reais distribuídos em prêmios, sendo 200 para o primeiro colocado, 30 para o segundo e 20 para o terceiro. A Fundação, orgulhosamente, conta com o apoio de algumas entidades que ajudam a projeção do que é feito pela Fundação e reconhecem a seriedade do trabalho feito. No ano de 1920, no prêmio de alimentação, nós recebemos um total de 124 trabalhos que vieram dos estados indicados em azul no mapa do Brasil. A Comissão Técnica dividiu esses trabalhos em quatro áreas principais. 44% foi a vinculação da alimentação com a saúde, 23% alimentação e tecnologia, 17% alimentação e inovação, e 16% foi alimentação e sustentabilidade. O primeiro lugar foi dado ao trabalho Leite Humano em Pó como medida alternativa para os bancos de leite. Foi uma produção do doutor Jesui Wiesentainer e da doutora Vanessa Javera Castanheira Neia, indicado pela Universidade Estadual de Maringá. Em segundo lugar, ficou o trabalho Desrotulando, que é uma plataforma digital de educação nutricional, desenvolvida pela doutora Carolina e pelo doutor Gustavo Gretz, ambos indicados pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Em terceiro lugar, ficou o trabalho Biofortificação Agronômica do Feijão Calpi, com selênio, de desenvolvimento de André Reis e Vinícius Silva, ambos os doutores indicados pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Neto, a Unesp. É um prazer ainda poder falar da edição que está em andamento, que é a edição 2021, que é o Prêmio Peter Murani Educação. Nós contamos com inscrições até o dia 31 de outubro de 2020. O site disponível para abaixar o edital é o www.fundacaopeternurani.org.br. A premiação será de 250 mil reais, distribuído entre os três finalistas. E nós vamos receber a identificação desses três finalistas no primeiro trimestre de 2021. Agradeço muito a atenção de vocês e passo agora a palavra à doutora Vanessa, que fará a apresentação do primeiro trabalho. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa semana, nessa reunião anual da SBPC. Eu quero agradecer muito ao convite, né? Tanto eu quanto o professor Jesus estamos muito felizes de poder compartilhar o nosso trabalho, que foi premiado, com vocês. Então, o título do nosso trabalho é Leite Humano em Pó, Avaliação de diferentes tecnologias de obtenção em relação aos componentes nutricionais e imunológicos como medida alternativa na rede de bancos de leite humano. Então, só para relembrar, tanto eu quanto o professor doutor Jesui Vicentai, nós somos os vencedores do prêmio Peter Murani 2020 na categoria Alimentação, indicados pela Universidade Estadual de Maringá. Nós nos sentimos muito honrados que o nosso trabalho, que foi desenhado com tanto carinho, pensando em salvar vidas, foi o vencedor. Bom, para mim também é uma honra poder compartilhar com vocês nessa manhã sobre o leitamento materno. Então, o leite materno é o melhor alimento do mundo que as crianças devem receber. O leite materno contém todos os nutrientes, os compostos bioativos, fatores imunológicos de defesa que o bebê precisa para crescer e se desenvolver da melhor forma possível. As recomendações internacionais preconizam que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida e continuado até dois anos ou mais, justamente porque o aleitamento materno diminui as mortalidades, mortalidade infantil. As novas pesquisas nos mostram que o aleitamento materno não está relacionado só à diminuição de doenças na primeira infância, como acreditava-se antigamente, mas também à diminuição de doenças e comorbidades na vida adulta. Então, o leite materno não só previne que a criança fique doente, mas também na vida adulta, diminuindo doenças como câncer, diabetes, obesidade. Então, incentivar o aleitamento materno é a melhor prática que o nosso país em desenvolvimento pode fazer. Mas, mesmo sabendo que o leite materno é o melhor alimento do mundo, nós ainda encontramos desafios para manter e promover o aleitamento materno. Ou seja, nós encontramos desafios no estabelecimento e manutenção do aleitamento materno. Por quê? A gente sabe que algumas doenças maternas, assim como abandono materno, algum tipo de medicação utilizada pelas mães, existem contraindicações ao aleitamento materno. Mas nós encontramos um grande desafio com a indústria que trabalha com fórmula infantil, por causa do marketing. Então, existe um marketing muito forte em relação às fórmulas infantis serem utilizadas como se fosse equivalente ao leite materno. E não existe nenhum tipo de comparação que pode ser feito com a fórmula infantil versus o leite materno. Justamente porque a gente tem que lembrar que a fórmula infantil é um alimento ultraprocessado. É um alimento à base de leite de vaca ou de soja, ou até mesmo de arroz, por exemplo, como a gente tem outro tipo de fórmula infantil, e são adicionados nutrientes ali. Então, a gente utiliza a fórmula infantil quando o aleitamento materno não é possível diante de alguns desafios com a maternidade. Mas, a gente também encontra dificuldades em orientações por profissionais da saúde também. Então, por exemplo, quando a gente pensa em bicos artificiais, não existe recomendação da utilização dos bicos como mamadeira, chupeta. Isso tudo pode interferir no reconhecimento do bebê em relação à mama para ter o melhor aleitamento materno. E eu queria compartilhar com vocês a respeito do perfil do aleitamento materno no Brasil. Então, a gente sabe que leite materno é o melhor alimento do mundo, que esse bebê deve receber nos primeiros seis meses de vida e continuar até dois anos. E, além disso, ele não tem custo, ele não tem nenhum tipo de gasto, ele não contamina o meio ambiente. Mas, mesmo assim, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, ele nos mostra que apenas 45% das crianças menores de seis meses estavam em aleitamento materno entre 2019 e 2020. 60% das crianças com idade inferior a quatro meses estavam em aleitamento materno exclusivo no país. 53% das crianças com idade de 12 e 15 meses estavam em aleitamento materno continuado. E eu penso assim, a gente vive num país em desenvolvimento, o leite materno não tem custo nenhum, é o melhor alimento que previne doenças, e por que isso acontece? E qual que é o impacto que a gente tem quando esses índices são baixos? E eu queria compartilhar com vocês rapidamente a história do aleitamento materno no país. Em 1986, o índice de aleitamento materno em crianças menores de seis meses de vida era de 2,9%. Ou seja, de todas as crianças durante esse período de seis meses, apenas 2,9% eram amamentadas. Qual foi o impacto disso na nossa sociedade na década de 90? Nós tínhamos, na década de 90, em torno de 51% de risco de mortalidade infantil, morte de crianças de até um ano de idade a cada mil nascidos vivos. É um índice muito alto. Conforme políticas públicas foram sendo instaladas no nosso país para proteção e incentivo do aleitamento materno, como a Rede Brasileira de Bancos de Leite, que ela não é só responsável em doações de leite materno para os bebês de UTI neonatal, com baixo peso ou prematuros, mas também na promoção, incentivo e promoção da leitamento materno, graças às políticas, hoje a gente tem um menor índice de mortalidade infantil no nosso país. Eu queria compartilhar com vocês, então, como que a gente começou a pensar no nosso trabalho e a melhor forma é explicar para vocês como que funciona a rotina de transporte, armazenamento e distribuição do leite humano, do leite materno, no banco de leite humano. Então, inicialmente, as mães que estão em aleitamento materno, com seu bebê saudável, elas podem ser doadoras voluntárias do banco. Ou as mães que estão com seus bebês na UTI neonatal. Ambas vão serem primeiros avaliadas se elas moram com uma distância maior do que seis horas do banco de leite, Por que isso? Porque o leite materno é um alimento extremamente perecível. Ele estraga, então ele precisa ser transportado e armazenado sempre congelado. Às 16 horas, a gente calcula justamente pelo tempo que o gelo que a gente utiliza para esse transporte do leite dura para manter esse leite congelado do comer da casa da paciente até o banco de leite. Esse leite não pode começar a descongelar, ele tem que ser transportado congelado. Então, amanhã ela vai ordenhar esse leite na casa dela, vai armazenar esse leite congelado no freezer da casa dela. Uma vez por semana, o banco de leite passa na casa dela com caixas térmicas, pega esse leite e leva até o banco de leite. No banco de leite, esse leite continua congelado. Até o momento da pasteurização, no qual esse leite, então, é descondelado e ele é congelado novamente após a pasteurização. Então, ele tem duração de seis meses. Ele precisa, então, após uma solicitação de algum hospital que tem uma distância máxima de seis horas também do banco de leite de origem, eles são transportados para o hospital. No hospital, esse leite continua congelado até o momento de ser ofertado para o bebê, então ele é descongelado em banho-maria e ofertado ao bebê. Como é um alimento imperecível, mesmo pasteurizado, esse leite, depois de ser descongelado, ele não pode ser congelado novamente e ele tem duração de 24 horas. E aí, sim, ser ofertado para o bebê não tem na Natal. Bom, qual que é o objetivo do nosso trabalho? Obter o leite humano em pó por diferentes tecnologias, avaliar componentes nutricionais, imunológicos e perfil antioxidante após os processamentos e avaliar a viabilidade do uso do leite humano em pó na rede de bancos de leite humano. Então, inicialmente, o que nós fizemos? Nós coletamos a amostra de colosso transição em maduro do leite cru, que estavam no banco de leite. Após isso, então, nós separamos, nós dividimos os seguintes grupos. O leite cru, de colosso transição em maduro, pasteurizado colosso transição em maduro, liofilizado colosso transição em maduro e, por spray dry, colosso transição em maduro. Todas as amostras, então, foram submetidas às análises. Como resultado, então, nós observamos o nosso colosso cru, pasteurizado, liofilizado e spray dry. O leite de transição cru, pasteurizado, liofilizado e por spray dry. E o leite maduro, cru, pasteurizado, liofilizado e por spray dry. O que nós observamos, então? Nós avaliamos os componentes nutricionais, os componentes... Os componentes imunológicos e o perfil antioxidante. Nós avaliamos que o leite humano em pó, por liofilização e por spray dry, não houve diferença significativa com o leite materno, cru ou in natura, coletado das amostras. Quando a gente pensa em como que a gente pode aplicar e qual a viabilidade do leite humano em pó? Então, quando a gente pensa numa doadora, né? Então, seja a mãe que é uma doadora, que o seu bebê está na sua casa, saudável, e vai doar para o banco de leite o leite materno. Ou a mãe que tem um bebê na UTI neonatal. Ambas elas vão produzir sistema de defesa específico para o seu bebê. Então, vamos pensar em uma mãe que tem o seu bebê na UTI neonatal. Ela está ali com o seu bebê, precisando de vários marcadores de defesa para esse bebê ter uma recuperação melhor na UTI. Seja porque ele tem abaixo peso ou porque ele nasceu prematuro. Essa mãe vai produzir marcadores e até o leite materno específico para o bebê dela. Mas como que vai funcionar a rotina? Essa mãe vai ordenhar esse leite, ela vai mandar para o banco de leite. No banco de leite, nós vamos ter que pasteurizar esse leite. E então, esse leite depois de congelado e descongelado, ele vai durar 24 horas. Dessa forma, esse leite doado por essa mãe que tem o seu bebê na UTI, vai ser compartilhado com todos os bebês da UTI na Natal. Então, por exemplo, se o bebê, ele mama oito vezes por dia. A primeira mamada do dia, provavelmente, ele vai receber o leite da sua própria mãe. Mas as outras sete mamadas, vai receber de outras doadoras, que esse bebê esteja em estágio diferente de leite. Então, por exemplo, mães que estão com o seu bebê já, que são doadoras, tem o bebê com um ano, ou com o bebê com seis meses, tá? Mas os bebês acabam recebendo esse leite. Bom, a alternativa da gente estar utilizando leite humano em pó, é que essa doadora, né? Essa mãe que está com o seu bebê na UTI, ela vai fazer o mesmo processo. Ela vai doar para o banco, o banco vai pasteurizar essa amostra. Nós podemos submeter ao spray dry ou a leofilização. Esse leite humano em pó vai ser ressuspendido e ofertado para todos os bebês da UTI. Mas quando a gente pensa numa doadora, por exemplo, que já tem o seu filho que está saudável em casa e ela está ordenhando e doando esse leite para o banco de leite. Mas quando a gente pensa na individualidade, que eu acho que é a melhor oportunidade que o nosso trabalho tem, é que essa mãe que está com o seu bebê na UTI na Natal, ela pode ordenhar esse leite, mandar para o banco de leite, fazer os processos, né? Pelo banco de leite fazer o processo de spray dry ou leofilização, ressuspender esse leite e ofertar esse leite para o seu próprio bebê durante todo o período em que esse bebê ficar internado na UTI na Natal. O que eu quero dizer? Como esse leite é específico mãe, filho, não precisaria ser pasteurizado. Esse leite poderia ser utilizado, como ele não vai estragar, né? Porque ele está na forma de pó, a gente poderia ofertar esse leite em todas as mamadas, esse leite em todas as mamadas que esse bebê precisar durante todo o período que ele estiver na UTI na Natal, até ele conseguir sugar o peito da sua própria mãe. Qual que seria o impacto socioeconômico quando a gente pensa no leite materno específico para o próprio mãe, filho? Quando a gente pensa em fórmula infantil, a gente sabe que a fórmula infantil está relacionada a maiores, como não é espécie específico, porque a gente tem que lembrar sempre que o leite de, a fórmula infantil é o leite de vaca, ou de cabra, ou de soja. Então, ele foi formulado justamente para suprir as necessidades nutricionais básicas. Então, ele vai ter um gasto, ele vai gerar um impacto no nosso meio ambiente, porque ele... dos animais no pasto, que acabam gastando, poluindo o nosso meio ambiente. As indústrias que vão produzir esse leite acabam também contaminando com poluência o meio ambiente. A questão de gasto de água, e hoje a gente está com um grande problema com o clima, com temperatura, com falta de água no nosso país. Isso tudo acaba prejudicando o nosso meio ambiente. Sem contar que, para você montar a sua mamadeira, uma fórmula infantil, você precisa de água para lavar a mamadeira, para diluir a fórmula, e também depois para ferver a mamadeira, acaba se gastando muito. Sem contar que as latas de alumínio, de metal, os papéis que são usados como rótulo, tudo isso acaba contaminando o meio ambiente, assim como os próprios plásticos das mamadeiras e dos bicos artificiais. E quando a gente vai além, os estudos nos mostram que a falta, né, de ter amamentado o seu bebê, isso cria um gasto com saúde pública, tratamento de doenças extremamente alto. Então, para tratamento de doenças, é gasto muito, muito, muito dinheiro para as crianças que não foram amamentadas. Quando a gente pensa na amamentação, a gente precisa investir em pesquisas, investir na promoção, no incentivo, não apoia o leitamento materno, porque o leite materno está comprovado que não polui o meio ambiente, ele não tem custo, ele é de graça, ele é uma forma renovável, então é a melhor forma que a gente poderia ofertar, o melhor alimento que o bebê poderia receber. No futuro, essa criança, ela vai ter menos comorbidades, ela vai ficar menos doente, automaticamente ela vai gerar menos custos, tanto para os planos de saúde, quanto para o SUS, tanto na infância, quanto na vida adulta, então a gente não vai ter uma relação de doença na vida adulta, ou menor. Além disso, a gente também verifica que as crianças que são amamentadas, elas também têm o melhor, a melhor convenição, então na vida adulta, elas acabam tendo melhores empregos, melhores salários, e acabam contribuindo muito mais para a nossa sociedade. Isso a gente precisa investir em pesquisas e na promoção do aleitamento materno. Então, tanto eu, quanto o professor Jesus, quanto o nosso grupo de pesquisa, nós plantamos uma semente, uma semente da vida, justamente porque isso é o começo. Nós temos o sonho de que um dia isso possa ser uma coisa viável, o nosso trabalho possa ser uma coisa na prática, e para isso a gente precisa de muito incentivo, de novas políticas públicas, a gente precisa realmente de orçamentos, para que a gente consiga colocar isso em prática na rotina do nosso país. Eu não poderia deixar de falar do nosso grupo de pesquisa do leite humano, então, o professor Dr. Jesus Vicentine, ele é o nosso fundador, líder do nosso grupo, nós nós temos a parceria com a professora Dra. Diane Vicentine, do Laboratório de Imunogenética, que me permitiu fazer várias análises ali, o professor Oscar, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, junto com a professora Dra. Liane, e nós temos diversos pesquisadores que estão trabalhando com o leite materno, desenvolvimento de outros produtos, assim como o estudo do leite humano. Também não poderia deixar de agradecer aos órgãos de fomento, então, tanto o CNPq, quanto a CAPES, a Fundação Araucária, o meu programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá, no qual eu fiz o meu mestrado, concluí o meu doutorado, o Laboratório de Imunogenética, que também fez grande parte da nossa pesquisa, permitindo fazer as análises ali, e o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário de Maringá, que, junto com toda a equipe, sempre me proporcionaram as amostras, agradecer às mães, que também são doadoras do banco, graças a elas, que a gente tem tanto esse trabalho, quanto todos os bebês, sem recebendo o leite materno nas UTIs neonatal do nosso Brasil. E é isso, eu vou deixar aqui meu contato, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente está à disposição. Agradeço muito esse novo apresentação da professora Bonesa. Pediria à audiência que deixasse todo qualquer questionamento e dúvida para fazer depois da apresentação de todos os trabalhos. Agora eu pediria para começar a apresentação da professora Caroline. Olá, deixa eu ver, estão me ouvindo? Professora Vera, está tudo certo? Estou ouvindo. Estão vendo a apresentação também? Sua fisionomia não está aparecendo, acho que tem um espaço para colocar o seu rosto à direita em cima. Está aparecendo só o seu nome. Talvez você já ligue a câmera. Perfeito, agora você apareceu. E a apresentação vocês estão vendo também? Está claro, perfeitamente visível. Eu vou sair, eu vou me mutar para a senhora começar a sua apresentação. Está certo, obrigada. Então, meu nome é Carolina, eu sou nutricionista e cofundadora do Disselto Lando, que foi o trabalho que tirou o segundo lugar no prêmio Peter Murani. E eu primeiro gostaria de agradecer e ter essa honra de participar da reunião anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. E também a Vera, principalmente, em nome de toda a fundação, Peter Murani, por esse reconhecimento do nosso trabalho. e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que foi o nosso colégio indicador. E é onde eu me formei. Porque sem nada disso, sozinhos, a gente não consegue construir tudo que a gente construiu. E eu também, em nome da nossa equipe, que o Disselto Lando não é uma empresa de uma pessoa só. E tem muita gente por trás disso para esse trabalho realmente acontecer. Então, dadas as palavras iniciais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso... Ai, não estou conseguindo passar a tela. Peraí, deu. Então, resumidamente, eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, tá? Ele é uma plataforma digital de educação nutricional. A gente é independente e a gente preconiza e a nossa missão é que as pessoas consigam fazer escolhas alimentares conscientes, independentes e realmente entenderem o que elas estão consumindo. Então, a gente se foca nos rótulos dos alimentos e a desmistificar a questão da rotulagem e também a levantar a bandeira, digamos assim, do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, como que a gente... Antes de falar como que a gente faz isso, eu vou primeiro comentar da importância disso, nossa realmente missão de existir é porque nós temos um grande problema de saúde pública no Brasil em relação ao excesso de peso e, consequente, problemas crônicos, de doenças crônicas. Então, o excesso de peso no Brasil já começa lá na população infantil em que cada uma, cada três crianças brasileiras têm excesso de peso e esses índices só pioram na população adulta em que mais de 50% da população adulta tem excesso de peso. O excesso de peso é um grande fator de risco para as demais doenças crônicas. Então, ele que vai estar na origem, muitas vezes, das doenças cardiovasculares, que seriam as doenças que mais matam no Brasil. Nós temos ali o exemplo do infarto agudo de meio do cardio, a hipertensão, nós também temos problema com a diabetes e câncer, que são as mortes que poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada e saudável. E aí, a gente volta a pensar no problema que a gente quer resolver quando se rotulando. Então, qual que é o problema da rotulagem dos alimentos? Para o consumidor leigo, ela exige que ele tenha habilidades técnicas que ele não tem. E aí, além disso, aliado a, como a Vanessa já falou, o grande problema da publicidade em volta da alimentação, nós também temos esse problema com os demais alimentos industrializados em que eles realmente são promovidos e as pessoas acreditam que eles são todos saudáveis, quando, na verdade, não são. E, alguns, né? A gente tem que saber identificar. E também a questão da legislação brasileira em relação à rotulagem nutricional, agora está sendo bastante discutida e acredito que vai melhorar, mas ela ainda tem muitas brechas e ela é permissiva em uma série de, em relação a alegações nutricionais que se pode fazer nesses alimentos. Eu dividi a apresentação nas três principais pilares da premiação Peter Murani. Então, eu vou começando a falar da inovação, do aspecto inovador no nosso projeto, depois eu vou passar a falar sobre a aplicabilidade prática e depois sobre a melhoria da qualidade de vida. Então, do ponto de vista da inovação, a ideia é criar justamente um aplicativo para celular que traduzisse os rotos alimentos e, com isso, a gente poder ser uma plataforma para divulgar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, o nosso guia, o que ele fala? Ele fala em recomendar uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, aqueles alimentos mais próximos que a gente teria da natureza. Então, seria a fruta in natura, não sendo possível consumir, por exemplo, uma maçã in natura, seria a maçã desidratada, por exemplo, no chip de maçã, ou farinha de maçã, seriam produtos que não recebem adição de qualquer outro ingrediente. Se receberem adição de qualquer outro ingrediente, como açúcar, gordura, ou sal, ele já passaria à categoria de processado, que é esse alimento que o Guia recomenda consumir com moderação. E, por último, nós temos a categoria de ultraprocessados, que seria aquele alimento mais distante que a gente teria, que é, por exemplo, o caso da gelatina de maçã, por exemplo, que nem maçã tem muitas vezes, é feita só de corantes ou de aromatizantes. Então, a gente quer auxiliar o nosso usuário a identificar esses alimentos. Então, a nossa base é o Guia, e o Guia, ele foi muito revolucionário em diversos aspectos, mas o principal deles, eu consideraria, seria a classificação nova. Então, o que a gente tinha antes do Guia, era aquela ideia da pirâmide de alimentos, que a gente aprendeu lá no colégio, que até muito se fala, da composição do grupo dos carboidratos, da proteína, das gorduras. Então, eles dissociam o nutriente do alimento como um todo. E aí, isso que o Guia faz, que eu considero revolucionário, porque ele volta a pensar no alimento como um todo e não naquele nutriente extraído, digamos assim. Então, é mais importante a gente pensar de onde vem esses nutrientes, então, pensar na lista de ingredientes, do que se focar somente em quantidade de sódio, açúcar, de gordura, que são nutrientes isolados, né? E aí, aí também está a inovação do nosso aplicativo, porque todos os aplicativos em nutrição, eles se focam em contar calorias, em mostrar essas quantidades de nutrientes e não de se focar na lista de ingredientes, que é o nosso grande trabalho, assim, e desafio. Aplicação prática do desrotulando. Bom, como a gente escolheu uma plataforma digital, tem tudo a ver com a quantidade de celulares no Brasil, vocês podem ver que a gente tem mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, é uma forma muito acessível e a maioria dessas pessoas tem acesso à internet, que também é muito importante para que cada vez mais pessoas tenham acesso à nossa solução. Agora, mais especificamente resultados, eu diria que o primeiro grande resultado e desafio ao mesmo tempo do desrotulando foi a formulação de um food score. Então, ele é o primeiro aplicativo no Brasil a fazer isso e o que a gente quer com esse food score e o que é isso, tá? O food score nada mais é do que a tradução de uma forma numérica de critérios da informação que a gente vai colocar lá na entrada, tá? Vou melhorar essa explicação. Então, assim, a gente tem uma informação complexa lá de tabela nutricional e lista de ingredientes que as pessoas não conseguem entender se é bom, se não é, se está mais ou menos, como é que isso vai ser bom ou não para a minha saúde. Então, o que a gente faz? A gente pega esses dados, coloca no nosso algoritmo e com os nossos critérios que são sistematizados, a gente já vai falar um pouquinho mais dos nossos critérios, o algoritmo vai gerar um número que é esse food score. Então, o número vai de zero a cem e mais próximo a cem é aquele alimento que eu falei lá no início que seria minimamente processado, que é o que a gente deseja para a nossa saúde. E agora, um pouquinho mais dos nossos critérios, a gente leva em consideração os três grandes vilões, por assim dizer, da saúde pública do Brasil em termos de nutrientes, que é o excesso de sódio, açúcar e gordura trans, que estão muito ligadas àquelas doenças que eu falei para vocês lá no início. E a gente também vai aliar a questão dos aditivos alimentares e do processamento. Então, os aditivos alimentares, eles são todos permitidos no nosso país, claro, mas tem alguns que são melhores, digamos assim, outros piores que a gente consumiria com precaução, então a gente salienta isso no aplicativo. E o grande, outra grande aspecto assim de resultados que a gente teve, que eu tenho muito orgulho em falar do nosso banco de dados, pelo seguinte, porque não existe um banco de dados no Brasil pronto, assim com a informação de lista de ingredientes e tabela nutricional, que era o que a gente precisava para desenvolver nosso food score, então ele foi construído do zero e de forma colaborativa, e isso é muito lindo, é muito gratificante a gente ver a demanda, a gente já consegue até medir um pouco do nosso trabalho, porque a quantidade de pessoas que mandam os produtos para serem avaliados até é mais do que a gente às vezes gostaria de, assim, eu demoro para responder, é um dos pontos até que a gente tem que melhorar de tanta demanda que tem, então as pessoas realmente se interessam em saber o que elas estão consumindo, elas vão lá escanear o rótulo do código de barras do produto que elas desejam ver o food score e se ele não constar no nosso banco de dados, a gente abre um convite para o usuário cadastrar, e aí ele vai receber uma prévia da avaliação, a gente vai fazer a validação desse cadastro e liberar para os demais usuários do aplicativo, e é assim que a gente vai construindo o nosso banco de dados. E uma grande satisfação, eu gostaria de pontuar, que foi uma virada para nós, que foi a viralização do nosso aplicativo no ano passado, então um usuário nosso fez um vídeo para mandar para o grupo da família dele pelo WhatsApp para explicar como é que funcionava o desfotulando, e esse vídeo foi simplesmente para o Brasil todo, e a gente no dia 6 de fevereiro teve a honra de ficar em primeiro lugar geral na App Store, ficando acima inclusive ali de WhatsApp, Instagram, foi o nosso momento assim de glória, e que a gente guarda com muito carinho. Hoje a gente tem mais de 1.7 milhões de downloads, a gente tem mais de 30 mil produtos cadastrados, e isso é o aplicativo desde 2016, esqueci de falar, e a gente tem mais de 100 milhões de consultas ao nosso banco de dados. E agora falando um pouquinho para finalizar a melhoria na qualidade de vida, a gente consegue perceber isso um pouco da forma quantitativa com o número de avaliações, então a gente tem o nosso aplicativo que está disponível nas duas grandes plataformas, que é a App Store para quem tem iPhone e na Google Play para quem tem Android. Na App Store a gente tem 18.000 avaliações e a nossa estrelinha ali é 4.8 de 5. E na Google Play nós temos 19.6 mil avaliações e as nossas estrelinhas ficam 4.7 de 5 também. E também de uma forma qualitativa a gente consegue ver e é até muito gratificante essa parte qualitativa que a gente observa do nosso aplicativo porque tanto ali quando a pessoa avalia pode dar as estrelinhas mas também pode escrever quanto a gente vê também por e-mail a gente recebe muitos elogios e feedbacks e também nas nossas redes sociais que é onde a gente consegue explorar um pouco mais esse trabalho que a gente faz de educação nutricional nas redes sociais até eu brinco que o aplicativo e as redes sociais acabam complementando o outro porque eu consigo falar um pouco mais detalhado assim explicar para as pessoas continuar esse trabalho de educação nutricional nas redes sociais também então são todas essas plataformas em que a gente recebe o feedback diretamente dos usuários e a gente vê o quanto as pessoas estão usando e das mais diversas formas então são nutricionistas usando para pacientes nós temos professoras utilizando uma sala de aula o próprio mãe querendo dar fornecer uma alimentação melhor para os seus filhos então isso tudo a gente vai percebendo de forma qualitativamente e com base em todos esses feedbacks e também obviamente atualizações das evidências científicas então agora por exemplo está tendo a consulta pública do rotulagem nutricional da Anvisa a gente está ansioso parece que essa semana eles vão eles vão divulgar alguma conclusão sobre isso a gente vai atualizando o desrotulando e ele está em constante aprimoramento e o que a gente espera como o desrotulando assim do futuro a gente espera cada vez mais ser esse elo entre o consumidor e a indústria de alimentos a gente acredita que o consumidor mais consciente mais assim empoderado em relação ao que ele consome ele é um grande impulsionador para a indústria para a indústria de alimentos e exigir alimentos mais saudáveis então a gente acredita na indústria de alimentos no potencial que ela tem de deixar mais acessíveis os alimentos e todo o potencial que tem de tecnologia de alimentos para oferecer produtos mais próximos ao minimamente processado e isso a gente já vê muito a gente consegue desse trabalho já acompanhar modificações nas formulações então o produto tem lá o mesmo código de barras só que agora ele passou a não ter glutamato monossódico ou não tem açúcar ou não tem sal então os fabricantes já estão vendo essa nova exigência do consumidor e estão adequando então quanto mais a gente conseguir contribuir para que a gente tenha alimentos mais saudáveis e consequentemente revolucionar ali a forma com que a gente se alimenta para diminuir aqueles índices melhor e mais feliz a gente vai estar com o nosso trabalho eu deixo também aqui para o final nossos contatos então as nossas redes sociais Facebook, Instagram e também o meu e-mail e fico à disposição para qualquer dúvida se houver e aí oi 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 Eu não sei se me fiz ouvir, mas, André, por gentileza, pode começar o seu trabalho. Boa tarde a todos. Meu nome é André Reis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Unesp. Eu sou professor da Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp. A Unesp tem 34 unidades. E dessas 34 unidades, a Diretoria de Pesquisa da Unesp, a Reitoria de Pesquisa da Unesp, escolheu o nosso trabalho para ser indicado para a Fundação Peter Murani. Então, eu gostaria de agradecer também à Fundação Peter Murani, por ter indicado o nosso trabalho, e nós ficamos em terceiro lugar na colocação geral. O nosso trabalho, ele é intitulado, né? Na verdade, essa é a dissertação de mestrado do meu orientado Vinícius Martins Silva. Na verdade, os créditos vai tudo para ele, porque, na verdade, ele que fez aí o trabalho, colocou realmente, colocou a mão na massa. Foi, acredito que ele fez aí um excelente trabalho. O nosso trabalho é intitulado A Biofortificação Agronômica do Feijão Calpi com Selênio para mitigar a desnutrição e fome oculta no Brasil. Selênio, ele é um elemento pouquíssimo estudado aqui no Brasil ainda. Ele é um elemento essencial para humanos, ele é um elemento essencial para animais. Porém, para plantas, ele é considerado um elemento benéfico. Então, quando a gente coloca, fertiliza, adubra as plantas com selênio, elas ficam muito mais tolerantes a vários tipos de estresse, estresse ambientais como falta de água, seca, aumento de temperatura. E, ao mesmo tempo, a gente coloca, a gente aumenta a concentração desse elemento do selênio na parte comestível, que é o grão. A população brasileira, ela apresenta uma deficiência moderada de selênio, né? E por que a população apresenta essa deficiência moderada de selênio? Justamente porque as plantas absorvem os nutrientes através do solo, né? Então, se o solo está pobre nesse elemento, isso significa que, de alguma forma, nós temos que desenvolver alguma tecnologia para aumentar a assimilação do selênio pelas plantas. E aí, nós vamos nos alimentar através do arroz, do feijão, do feijão calpi, das hortaliças. E esse trabalho, nós resolvemos focar no feijão calpi, por quê? Se nós pensarmos em termos de desnutrição humana, a maior parte, a maior região que maior apresenta desnutrição humana é a região nordeste do Brasil. E o feijão calpi é um dos principais alimentos, é um dos principais pontos de proteína nessas localidades. Então, por que não pegar essa planta modelo, melhorar a qualidade química, nutricional, fisiológica dessa planta, para que o humano, quando consumir esse alimento, ele está recebendo um alimento enriquecido em ordens seguras de alimentação. Então, esse trabalho é um dos primeiros trabalhos em condições de campo, foram feitos vários anos de experimentos, nós temos outros experimentos em andamento também, para calibrar uma dose que seja segura. Porque o selênio, na deficiência, na falta, ele causa deficiência, mas no excesso ele causa a toxidez também. Então, como eu disse, solos intemperizados, solos tropicais, como os solos do Brasil, a temperaturas elevadas, baixa matéria orgânica, solos muito intemperizados, solos velhos, eles apresentam baixíssimas concentrações de selênio. Nós temos um projeto que esperamos, nos próximos dois anos, concluir, o mapa de selênio em todos os estados do Brasil. Então, nós percorremos todos os estados do Brasil, coletando amostras de solo, amostras de planta, e nós quantificamos o selênio, tanto no solo, quanto nas plantas. Então, o nosso sonho aí é, em breve, divulgar aí o mapa de selênio dos solos do Brasil. Assim, nós podemos vir onde tem mais problemas com deficiência de selênio nos solos do Brasil. Eu já posso adiantar que muitas regiões, mesmo utilizando a última tecnologia, como o ICPMS, o selênio é indetectável nos solos do Brasil. Porque a concentração realmente é muito baixa. Então, se a concentração é muito baixa, isso significa que nós temos que desenvolver tecnologias para aumentar. E essa é uma citação um pouco antiga já, esse número é muito maior, mas cerca de um bilhão de pessoas no mundo sofrem por deficiência de selênio. Aqui mostra, esse gráfico, ele mostra a ingestão média de selênio. Tirando os Estados Unidos, que tem aproximadamente 100 microgramas por dia, mas a média hoje de ingestão de selênio utilizada pela Organização Mundial da Saúde recomenda 55 microgramas de selênio por dia. E o consumo brasileiro está muito, muito abaixo disso. Por que isso acontece? Porque nós ingerimos alimentos com baixas concentrações de selênio. Hoje é conhecido como o alimento que mais tem selênio, é a castanha do Pará, a castanha do Brasil, mas acontece que a castanha do Brasil, o brasileiro não tem o hábito de comer uma castanha do Brasil todos os dias. O estado do Amazonas é o estado que menos tem problema com ingestão de selênio, por quê? Já está na cultura, já está na cultura do pessoal do Amazonas para utilizar a castanha no cozimento, como leite de castanha, bolo, doces. Então, a ingestão de selênio nessas populações é muito maior. Agora, quando nós partimos para outros estados do Brasil, a ingestão é muito, muito baixa. Então, nós precisamos desenvolver, nós precisamos desenvolver métodos para poder aumentar e chegar no ótimo, que seria os 55 microgramas de selênio por dia. A deficiência de selênio, ela causa várias doenças, como hipotireoidismo. Essas doenças, que é a questão de disease, que é a questão de back disease, é quando a pessoa tem um problema de tireoide muito aguçada. As pessoas na China morrem por causa dessa doença, e mata até hoje em muitos lugares do mundo. China, principalmente, onde a deficiência é extremamente severa. Arritmia cardíaca, fadiga, e essa é a doença do question back disease. A question back, ela causa esse aumento na cavidade do coração, a pessoa tem essa dificuldade, aumenta essa questão da tireoide, e ela age também nas articulações. Então, as pessoas não têm uma formação óssea muito bem feita. Então, isso causa o nanismo, a deficiência de selênio severa, ela causa uma série de doenças, e essas doenças matam em muitos lugares do mundo. E o Brasil apresenta a deficiência moderada. Então, a nossa pesquisa é desenvolver métodos de aumentar a concentração do selênio em concentrações ideais, porque, ao mesmo tempo que a deficiência causa esses problemas, o excesso causa a toxidez. O selênio, ele é absorvido e transportado em várias formas, ele é um elemento extremamente complexo de ser trabalhado. Então, o trabalho do Vinícius foi desenvolver um projeto em condições de campo, ver a melhor forma de nós aplicarmos esse selênio, a melhor fonte de aplicar esse selênio, para que a concentração de selênio nos grãos, que é a parte comestível, esteja em uma concentração aceitável. Isso daqui é um metabolismo do selênio, então ele fica muito preso, a planta absorve o selênio, e ela incorpora em duas proteínas, a selenocisteína e selenometionina. Selenocisteína e selenometionina são dois aminoácidos muito presentes aí nas plantas, e como o solo do Brasil tem baixo teor de selênio no solo, então praticamente não tem, os vegetais não apresentam esses dois aminoácidos. E o nosso objetivo é aumentar, porque esses aminoácidos são muito solúveis. Às vezes algumas pessoas me questionam, ah, professor, por que você não desenvolve pílula com selênio e dá para a população? Bom, primeiro que a população tem que se alimentar todos os dias, todos os dias nós temos que comer nosso arroz, nosso feijão, nossa saladinha, e por que não, em vez de você administrar pílula, que é muito mais caro, que a população mais carente não tem acesso, toda a população tem acesso, mais ou menos, à alimentação, então por que não biofortificar o alimento com esse nutriente que faz parte aí, que é essencial no metabolismo humano, que previne várias doenças. Então a ideia do nosso trabalho é aumentar de forma segura, desenvolver um fertilizante, desenvolver um método de aplicação de forma segura, e quando a pessoa for se alimentar, ela vai estar ingerindo aí concentrações ótimas aí de selenocisteína, selenometionina, que são, que tem propriedades aí anticancerígenas, propriedades antioxidantes, né, então a ideia do nosso trabalho é desenvolver um alimento de melhor qualidade. Além disso, o feijão calpi, ele tem um agravante muito sério, por quê? Ele tem uma concentração de fitato muito grande. O ácido fítico, esse composto aqui, quando ingerido, quando nós humanos ingerimos esse fitato, todos os grãos têm fitato, alguns alimentos mais, outros menos, mas o feijão calpi apresenta grande concentração de fitato, né, e o fitato, quando ele chega, entra em contato no nosso estômago, ele queela cálcio, ele queela zinco, ele queela ferro, ou seja, você tem uma, você induz a falta desses alimentos, por quê? Porque esses alimentos, eles ficam colados aqui nessa estrutura, né, do fitato, e isso é eliminado pelas fezes. Então, se você ingere um alimento com alto fitato, automaticamente você está tendo perdas aí de, basicamente, de cálcio, zinco e ferro, né, que são elementos super importantes para a nossa, para a vida humana. Então, a ideia também foi ver se o selênio também, de alguma forma, interfere na síntese de fitato, né. Então, nós temos aí, fitato, basicamente aí, tem uma alta concentração, né, se a gente for ver aí com outros alimentos que a gente, nós consumimos, como arroz, arroz polido, 3% do feijão calpi é fitato, então é bastante fitato. Então, a nossa ideia, ao mesmo tempo, é aumentar a qualidade nutricional e diminuir esses fatores conhecidos como antinutrientes, né. E a consequência é ver se a gente tem aí uma maior disponibilidade de ferro, uma maior disponibilidade de zinco em humanos nesses alimentos enriquecidos naturalmente aí via aplicação do selênio. Então, essa é a cultura, para quem não conhece, né, é o feijão de corda, também ele é muito utilizado na culinária nordestina para fazer o famoso baião de dois, que todo mundo conhece, utilizado na parofa, é uma fonte de proteína altíssima, né, principalmente para em paz e desenvolvimento. Hoje o Brasil já produz feijão calpi para exportar para a Índia, a Índia hoje é o maior comprador de feijão calpi, um dos maiores consumidores, né, então é uma cultura que está crescendo muito no Brasil, muitos produtores estão começando a comercializar o feijão calpi, vendendo e também exportando, principalmente aí para a Índia e países da Arábia, Salvita. Então, o objetivo do nosso trabalho foi procurar, né, estabelecer uma dose, uma fonte adequada para aplicar no feijão calpi e ver se o calpi acumula o selênio em concentrações aí ideal, né. Esse trabalho, ele foi feito na Fazenda de Pesquisa e Ensino e Extensão da Unesp, no Campo Gília Solteira. Essa fazenda, ela fica localizada no município de Selvíria, no Mato Grosso do Sul. Essa é uma foto de drone aérea da fazenda e aqui foi o local onde nós montamos o experimento, né, foi um experimento de campo, onde o Vinícius trabalhou nesse local aqui dois anos, né, produzindo aí os alimentos de feijão calpi biofortificado. Então, nós avaliamos as características agronômicas, né, porque quando você aplica qualquer nutriente ou qualquer produto em qualquer cultura, é desejável-se que não tenha queda na produtividade, né, sempre manter ou aumentar. Então, aumentar a qualidade e a quantidade e qualidade desse produto, né. E também nós fizemos alguns estudos de como esse selênio se comporta no solo, né. O Vinícius, ele foi, ele teve bolsa da FAPESP e durante o mestrado dele, ele passou seis meses na Universidade de Nott, na Inglaterra, sob supervisão do professor Martin Brodley, que fez todas essas análises de selênio, disponibilidade, de isotermas, foi feito todo na Universidade de Nott. Então, mostrando aqui alguns resultados, nós selecionamos alguns resultados devido ao tempo, de fato, não diminuiu, né, a produtividade, não houve diferença estatística nesse experimento, mas em outros experimentos com outros orientados, nós temos visto que a aplicação foliar de selênio na ordem de 50 gramas por hectare tem aumentado bastante a produtividade, né, isso aqui, o Vinícius aplicou duas fontes, selenato e selenito de sódio, né, para ver qual fonte seria a mais ideal, a mais apropriada para enriquecer esses grãos. Nós vimos aqui uma coisa interessante, aqui é a dose de selênio aplicada, né, nós aplicamos essas doses de selênio e aqui a concentração nas folhas. Nós fizemos a aplicação no solo, esse foi aplicado no solo, nessas concentrações, e a gente vê aqui, principalmente na fonte selenato, uma maior, uma maior acúmulo, né, uma maior absorção desse selênio na folha. Na fonte selenito, a gente vê uma menor taxa de absorção, né, no segundo ano do experimento, praticamente, mesmo colocando doses relativamente altas, não houve acúmulo de selênio nas folhas, né, eu já vou explicar o porquê que isso acontece, e nós vimos também aqui a concentração de selênio nas sementes, né, existe o códex alimentar, onde ele estabelece que a concentração de selênio deve estar na ordem de 0,35 miligramas por quilo, né, originalmente, olha, as sementes, sem tratar, elas estavam muito aquém, muito abaixo desse valor, né, deveria estar aqui nessa ordem de 0,35, estava muito abaixo, então nós conseguimos estabelecer doses muito ideais para aumentar a concentração de selênio de forma segura, né, nós colocamos algumas doses altas justamente, justamente para ver até onde nós poderíamos seguir com essa recomendação, repito, foi um dos primeiros trabalhos do Brasil em condições de campo, então nós fomos muito felizes aqui na escolha da dose, né, então nós conseguimos aumentar a concentração de selênio nos grãos de forma segura, né, e aí nós vamos mostrar alguns outros exemplos. na forma selenato, na forma de selenito de sódio, a gente viu que o acúmulo no grão foi baixíssimo, né, e aí nós vamos estudar, investigar o porquê disso. Nós estudamos a absorção do selênio no solo, isso significa o quê? O quanto do selênio fica absorvido na partícula do solo, ele fica grudado, ele fica absorvido, ou seja, a planta não consegue assimilar, a planta não consegue absorver essa quantidade de selênio, e veja que a absorção do selenito de sódio foi extremamente alta comparada com selenato, ou seja, a planta não consegue absorver o selênio quando aplicado no solo, quando aplicado na forma de selenito, né, e se nós pegarmos o controle, o controle aqui, ó, deu 3,5, 3,5 microgramas por quilo, ou seja, praticamente não existe selênio disponível para a planta poder absorver, né, então isso indica que a concentração de selênio nos solos do Brasil é muito baixa, então eu costumo falar que nós somos o que nós comemos e realmente se nós ingerirmos alimentação com a baixa qualidade nutricional, consequentemente isso vai refletir no corpo humano e no corpo animal, né, nos dois anos nós fizemos os cálculos da contribuição desse alimento biofortificado, então nós aplicamos 0, 2,5, 5, 10, 20, 40 e 60 gramas de selênio por hectare, o hectare tem 10 mil metros quadrados, então no hectare a gente consegue produzir aí em feijão calpi aproximadamente 1,2, 1,3 toneladas de grãos de feijão calpi, então de uma forma muito barata, né, com aproximadamente aí 40, 50 reais, nós conseguimos produzir 1,2, 1,3 toneladas de alimento de alimento biofortificado prontamente disponível para a pessoa consumir, ou seja, é muito mais barato, se você for comprar 40 reais em pílulas, você compra pouquíssimas pílulas, então você consegue beneficiar pouquíssimas pessoas, a ideia da biofortificação agronômica é aumentar a qualidade do produto agrícola, aumentar as condições nutricionais para evitar que as pessoas tomem suplemento via pílula, então se você come, se você consome um alimento ricamente, nutricionalmente mais rico, você evita, você vai estar, você tem uma melhor absorção desses nutrientes, esse nutriente ele está altamente disponível no organismo humano, nós fizemos aqui também biodisponibilidade de nutrientes, aproximadamente 90, 95% do selênio aqui do feijão biofortificado, ele está disponível para o organismo, ou seja, ele vai para o sangue, ele não vai ser eliminado pelas fezes, então é uma forma muito eficaz, né? Claro que a pessoa não vai comer só feijão calpio, só arroz, existem outras fontes de selênio também, como peixe, né? Então, fazendo o cálculo, a contribuição nossa foi de 30 microgramas por dia, né? Então veja que aproximadamente 30, para chegar aos 55, é muito fácil, é muito rápido, né? Que é uma necessidade e uma recomendação diária. Então, esses outros 15, esses outros 15 microgramas, 20 microgramas, você pode ingerir através de peixes, ovos, outros alimentos que contêm a selênio. Alguns tratamentos diminuíram a concentração de ácido fítico, né? Ou seja, diminuiu esse antinutriente, né? Veja que houve uma queda, que algumas doses promoveram uma queda desse antinutriente em relação ao tratamento e controle. Então, a gente aumentou a concentração de selênio e, ao mesmo tempo, nós diminuímos aí a concentração de elementos que são considerados aí antinutriente, como o pitato. Então, o selênio, ele traz muitos benefícios aí ao crescimento da planta, né? A fonte selenato, quando a gente aplica via solo, é a fonte mais recomendada que nós recomendamos, né? Aproximadamente aí 30, 40 gramas por hectare é a dose que nós recomendamos para você biofortificar um alimento com selênio. com essa dose, a gente consegue aumentar a concentração de selênio, reduzir a concentração de fitato em ordens, em ordens aí seguras para o consumo humano, né? Esse trabalho do Vinícius nosso foi publicado na Journal of the Science of Food and Agriculture em 2019 e também a gente não poderia deixar de agradecer a Unesco, principalmente, que foi onde foi possível, que facilitou a Unesco, que facilitou todo o desenvolvimento desse trabalho. Nós não podemos deixar de agradecer também a FAPESP que financiou esse estudo do Vinícius, inclusive a BEP, que foi possível ir para a Universidade de Nottingham. A gente não pode deixar de agradecer também o professor Martin Broda da Universidade de Nottingham que aceitou o Vinícius lá. O Vinícius levou umas 2 mil amostras para ser analisadas lá e foi... Analisar selênio é uma coisa extremamente cara, você pode colocar em a ordem de 120, 130 reais por amostra. Então, ele analisou mais de 2 mil amostras. Então, imagina o custo desse projeto, né? Ele avaliou outros projetos também. O CNPQ também sempre dá o aporte. Agradecimento especial aí à Fundação Peter Murani que escolheu o nosso trabalho aí como terceiro colocado, né? E nós ficamos a agradecer também o grupo, nosso grupo de pesquisa, o pessoal que vai a campo, o pessoal que vai para o laboratório, né? É uma... Quem trabalha com agricultura sabe que os experimentos em campo são coisas muito árduas, difíceis de ser feitas, no laboratório também, e ficamos abertos aí a perguntas, caso tiver alguma pergunta. Muito obrigado. Agradeço muito ao professor André pela sua apresentação com bastante clareza. Eu pediria agora, estou começando a receber as perguntas, é a primeira vez que eu faço uma apresentação de modo virtual, então, desculpe qualquer falha técnica a nível de processamento aqui, mas, eu estou começando a receber as perguntas, então, eu pediria, tanto para a professora Carolina como para a professora Vanessa, quanto para o professor André, aparecerem visualmente para mim poder passar para vocês as perguntas. Eu já tenho duas perguntas que chegam para mim através de WhatsApp via SBPC. A primeira... As pessoas fazem pergunta no YouTube e a SBPC me passa por WhatsApp. Então, a primeira pergunta que chegou, tem uma para cada um. Eu vou pedir para cada um responder, não extremamente longo, porque, senão, a gente não consegue responder todas as perguntas que eu suponho que vão chegar. Então, no máximo, dois minutos para cada resposta. Primeira pergunta para a professora Vanessa. Qual é a infraestrutura necessária para levar este processo de desidratação do leite para regiões periféricas? Como levar este processo genial para os recantos mais longínquos? Olá! Acho que vocês não tinham conseguido me ver ainda. Minha câmera ficou fechada. Muito obrigada pela pergunta. Uma excelente pergunta. Então, assim, gente, a gente precisa, primeiro, de uma estrutura física que caiba ou um liofrezador ou um spray dry. Então, a gente sabe que os bancos de leite têm o tamanho limite para que ocorra a pasteurização e todo o processo. Então, isso seria uma adição dentro dos bancos de leite. Então, inicialmente, a estrutura física, a compra do equipamento, seja um liofrezador ou um spray dry. E também uma equipe que possa estar fazendo esse processo dentro do banco de leite. Então, isso é uma estrutura mínima. E é claro que a gente precisa de financiamento, de incentivo. Grande parte dos bancos de leite hoje tem grande dificuldade para manter estrutura mínima. Então, nós precisamos que os políticos, pensando que esse ano é um ano de eleição, possam olhar para os bancos de leite para que possam aumentar os incentivos através de políticas públicas. Então, é um grande trabalho que nós temos aí para conseguir não só manter a estrutura de banco de leite funcionante hoje com a pastoralização, mas também com o acréscimo do leite em pó. Obrigada. A próxima pergunta é para a Carolina. O que você acha da polêmica sobre a remoção do termo ultraprocessado no guia alimentar para a população brasileira que o Ministério da Agricultura solicitou recentemente? Pelo aplicativo que vocês criaram, a lista já ultrapassa 3 mil itens. Já é possível ter uma noção do nível que esse tipo de alimento é disponibilizado e consumido pelo brasileiro? Nossa, já começou com uma pergunta bem polêmica. Obrigada pela pergunta, acho muito relevante. Realmente, o guia agora está em discussão, está bem, faz duas semanas que está bem em voga. Até tinha comentado com a professora Vera sobre isso. A gente se posicionou também nas redes sociais. Então, assim, eu continuo achando a classificação do guia e defendendo a classificação do guia, mas eu entendo e eu tenho o olhar como nutricionista, né? Então, pensando bem naquilo que eu falei ali na apresentação, que a gente vai preferir aqueles alimentos mais próximos que a gente faria na nossa casa. Eu acho que a maneira mais simples de definir isso é tentar achar produtos industrializados que a gente conseguiria replicar na nossa casa, tá? E isso, o guia traz e, para mim, é a mensagem principal do guia. Mas eu entendo e eu também acompanhei as discussões do lado principalmente da parte de engenharia de alimentos, que talvez o nome que se dá a processamento, né? Que é mais de uma etapa de processamento, isso talvez seja uma adequação do ponto de vista de engenheiros de alimentos nesse sentido, mas, para mim, como nutricionista e, claramente, a mensagem é avisar as pessoas de que consumir, por exemplo, um macarrão instantâneo não é uma opção tão legal quanto consumir o macarrão, digamos, cabelinho de anjo lá que é só feito de farinha e ovo, por exemplo. Então, a mensagem do guia para mim é essa e ela é muito clara, mas talvez seja essa discussão na parte técnica de nomes que estejam que estão em voga agora, né? Mas não desmerece a mensagem como um todo. Então, eu continuo apoiando e utilizando no aplicativo essa classificação. a gente ainda não, infelizmente, a gente não tem braços para fazer tudo que a gente gostaria e agora sim que a gente começou em relação à pergunta, que a pergunta, na verdade, eram duas pelo que eu interpretei, que é em relação ao consumo de ultraprocessados. A gente não tem como saber o que as pessoas efetivamente consomem, né? O aplicativo vai mostrar o que as pessoas estão consultando, mas não em relação ao consumo. O que a gente está se aproximando agora nas próximas versões do aplicativo é ter o histórico de compras que já tem agora, mas daí a possibilidade de escanear o QR Code da compra do supermercado e ter uma nota do carrinho de compras da pessoa e aí sim a gente vai chegar um pouco mais próximo a esses dados de consumo efetivamente, porque a gente vai ter uma noção do carrinho e das compras das pessoas ao longo do tempo. Então, para as próximas versões. Tem uma pergunta para o professor André. a fortificação do selênio não vai encarecer o preço final do feijão ao consumidor? Isso não tem risco para gerar impacto ambiental? E aí a pergunta vai para uma terceira etapa, tem alguma legislação sobre isso? Muito obrigado pela pergunta, são perguntas extremamente pertinentes. A primeira pergunta, respondendo a primeira pergunta, quando nós fazemos uma recomendação de fertilizante, de adubação, nós temos que responder algumas premissas. Qual é a primeira premissa? A primeira premissa é o quê? Qual o elemento que está faltando? Nós descobrimos isso pela análise do solo. Todos os elementos, alguns elementos benéficos, como o selênio, ele não é essencial para a planta, a planta consegue sobreviver sem ele, mas quando adicionamos ele no solo, a planta apresenta um melhor desempenho, um maior crescimento, aumenta o sistema antioxidante dessa planta, então, consequentemente, ela vai ficar mais resistente aos estresses abióticos, como seca, por exemplo, e nós fazemos um estudo chamado dose-resposta. O que significa isso? Nós colocamos concentrações bem baixinhas, como deixamos claro no trabalho, 2,5, 5, 10, imagina você, 50 gramas é algo assim, 50 gramas de selênio é algo dessa concentração assim, aproximadamente 50 gramas, imagina você distribuir essa concentração em 10 mil metros quadrados, que é um hectare, em um hectare nós conseguimos produzir 1,3 toneladas de feijão calpigrão limpo, já debulhado, então, o custo desses 50 gramas que a gente fez um cálculo, custa aproximadamente 40 reais, com 40 reais a gente consegue produzir quase uma tonelada e meia de alimento, uma tonelada e meia, imagina, você não come um quilo de feijão calpi por dia, você come algumas gramas de feijão calpi por dia, você come algumas gramas de arroz, algumas gramas de feijão, então, é uma coisa muito barata, a biofortificação agronômica, se você comparar com, imagina 1,5 toneladas de alimento, 40 reais, com 40 reais você não consegue comprar nenhuma caixinha de cápsula de suplemento alimentar que contém selênio e com uma caixinha, uma cápsula você consegue alimentar, você consegue suprir pouquíssimas pessoas, agora, com uma tonelada e meia de alimento biofortificado você consegue alimentar várias pessoas, então, encarece? Não, não encarece porque aumenta a produtividade, aumenta, você está, sem aplicar o selênio, a gente, a produtividade estava X, se você aplica, tem um ganho na produtividade, então, só esse ganho na produtividade, jamais que se paga a aplicação dessa baixíssima concentração, 10, 30, 40 gramas de selênio por hectare é muito pouco para você aplicar no hectare, então, o custo, o benefício é muito alto, agora, óbvio que você tem que fazer estudos e ver também se isso não vai causar nenhuma toxidez para a planta, para quem está aplicando no meio ambiente, essa concentração já existe em vários estudos, os primeiros estudos nasceram na Finlândia, para determinar dose, os nossos em níveis de campo, em condições de campo são os primeiros do Brasil, mas a gente está vendo, analisando várias formas para ver se isso deixa vir no perfil do solo, se isso vai no perfil do solo, e nos trabalhos do Vinícius mostrou claramente que não, então, aplicando nessa concentração o dano no ambiente é muito, muito baixo, por quê? Praticamente não tem, porque não tem esse elemento no solo do Brasil, então, algumas pessoas me perguntam isso, e aí, eu sempre falo que não tem, a gente desconhece algum tipo de contaminação por selene, há contaminação de selene se você derramar um balde, um container cheio, aí sim, mas não é o nosso caso, porque nós usamos 30 gramas, 30 gramas é isso daqui, de selene em 10 mil metros quadrados, em relação à legislação, alguns países, como na Finlândia, na Austrália, é obrigatório o uso de selene no fertilizante, no Brasil, no Brasil não é obrigatório, mas em 2016 abriu uma normativa que sugere a adição de selene no fertilizante até 1%, até 1%, mas nenhuma fabricadora de fertilizante é obrigada, mas já existe a normativa, já existe uma política pública que sugere, mas não obriga ainda. Agora temos uma pergunta para a professora Vanessa. O processo de desidratação do leite é caro? O grande problema que a gente tem é a compra do equipamento. Então, hoje, um spray dry custa aproximadamente 250 mil reais e um leofilizador aproximadamente 150 mil. Então, a partir disso, a gente acaba reduzindo, por exemplo, porque dentro do banco, como os leites precisam ficar congelados, existe já um gasto com os freezers, com o gasto de energia elétrica, uma coisa que acabaram falando na apresentação. Então, o nosso custo seria com o equipamento, mas que reduziria esse gasto de energia elétrica. Chegou uma pergunta aqui para a fundação, então, essa que vai responder sou eu. Como faço para inscrever um trabalho para o prêmio do ano que vem? Bom, como eu falei, o prêmio do ano que vem é focado em educação e o trabalho precisa, a gente tem o edital, passei para vocês o link, o nosso site é fundaçãopetermurani.org.br e lá tem para download todo o edital. Então, as pessoas precisam ter, quem escreve é uma pessoa física e o trabalho precisa vir com uma série de documentação, nós estamos recebendo tudo de forma digital e ele precisa vir com uma indicação de uma instituição. Então, entre a especificação do trabalho, todas as informações que tem, faz parte a indicação de uma instituição que, vamos dizer, indique o trabalho para concorrer. Não existe limitação da quantidade de trabalhos que uma instituição pode indicar. e também não há nenhum impedimento de algum autor entrar com mais do que um trabalho. Nós estaremos recebendo os trabalhos focados em educação até 31 de outubro de 2020. Tem uma pergunta que é para todo mundo, acho que eles querem saber de aspecto genérico, se a gente poderia sintetizar a importância do seu trabalho no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Aí eu passo a bola para vocês três, porque a fundação não produz. Então, eu não posso avaliar o nosso trabalho, a fundação com o seu prêmio, ela dá um prêmio de reconhecimento. E eu acho que, assim, é conseguir receber bons trabalhos para entregar o prêmio é a nossa contribuição. Agora, a pergunta é feita para cada um de vocês, rapidamente, uma palavra do quanto vocês veem a contribuição de vocês. Por favor. Acho que podemos fazer um por vez. Vocês chegaram a ouvir minha pergunta? Eu pediria, sim, professora Vanessa. Começa a senhora, depois a Carolina e depois o André. No que vocês acham que está a contribuição de vocês para o desenvolvimento científico e tecnológico do país? Obrigada. O nosso trabalho, quando a gente pensa no leite humano em pó, assim como o processo de pasteurização dentro do banco de leite, hoje, também é uma tecnologia inovadora que foi levada para outros países, então, serve como referência. A transmissão de tecnologia ocorreu já para os países que precisam. então, acredito que o leite humano em pó, tanto por spray dry quanto por leiturização, também é um, é um, é muito importante para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Sem contar que a gente conseguiria salvar vidas, né, é um trabalho que a gente trabalha com a matriz de leite materno e a gente poderia proporcionar a partir disso, salvar muitas vidas. Obrigada. Bom, o nosso trabalho tem inúmeras possibilidades, principalmente pelo banco de dados que a gente vem desenvolvendo e também agora com o uso das pessoas do aplicativo, né, então, a gente tem conversas iniciais com, por exemplo, o próprio Nupens, para a gente começar, que é o núcleo de pesquisas saúde e epidemiologia de nutrição da USP, que foram os responsáveis pela classificação nova e a gente está pensando na possibilidade de explorar o nosso banco de dados para ver o consumo ou as consultas, né, no caso dos alimentos e em relação aos aditivos alimentares, que é pouquíssimo estudado o consumo e também o fato de que os aditivos alimentares eles são usados, eles são calculados individualmente e isoladamente para ver o potencial de risco, né, para a população e por isso depois a aprovação pela Anvisa e não se tem estudos mostrando como que isso ao longo do dia, né, em vários produtos esses aditivos alimentares poderiam ceder ou não a recomendação, enfim, então isso aí é uma das hipóteses que a gente tem e a gente está aberto na verdade porque a gente o difícil foi construir o aplicativo e fazer todo o trabalho que agora já está feito e ele já anda por si só sozinho, então a gente tem também contatos de outras universidades querendo usar o nosso banco de dados para TCC, enfim, e a gente está aberto para qualquer outra instituição que queira usar o nosso banco de dados que consiga extrair dados para a ciência, né, que é o mais importante para a gente conseguir de repente melhorar esses níveis de, como eu falei ali, de redução de níveis de obesidade. Obrigada, Gabi. Obrigado pela pergunta, o nosso trabalho é muito importante para o Brasil porque o Brasil ele é selênio, ele é cenário mundial de produção de alimentos, né, então o Brasil hoje é um dos principais produtores de alimentos e recentemente nós temos tido muitas intempéries, condições ambientais, secas prolongadas, o feijão calpi ele é uma planta que ele tolera bastante a seca, né, tanto é que ele se produz bastante na região árida, ali na região do Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, então a aplicação do nosso trabalho é que o Vinícius ele conseguiu estabelecer doses, formas de aplicação, ele ainda continua, ele está no doutorado sob minha orientação, ele trabalhou, aqui nós mostramos resultados só com uma variedade de calpi, mas ele analisou 30 variedades de calpi, né, mostrando a importância genética, a contribuição genética de cada variedade de calpi, não só na produtividade, mas também na qualidade química, na qualidade nutricional desses alimentos, nós fizemos uma triagem muito grande desses 30 materiais genéticos, quanto a produção de fitato, quais tipos de fitato, então nós sabemos quais materiais produzem muito fitato, quais materiais produzem baixo fitato, então a ideia e nós fizemos, nós temos experimentos não só com feijão calpi, nós fazemos com arroz, com feijão, com milho, com amendoim, com soja, ou seja, nós fazemos com commodities brasileiras, né, e nós fazemos também com experimentos com selênio, também com plantas não comestíveis, como algodão, né, e outras culturas, para aumentar a, o que? A resistência, a tolerância dessas plantas a estresse como seca prolongada, nós, nós, agora, nós estamos vivendo um momento de 40, 40, algumas regiões do Brasil estão fazendo 40, 43 graus, né, a gente, se nós humanos não conseguimos ficar descalço nessa temperatura no solo, quem dirá pobre das plantas, né, das plantas, coitada dela, então nós temos que arrumar um jeito dessas plantas tolerar o estresse, né, e a tolerar esses estresses a alta temperatura, a seca, a falta d'água, ataque de pragas e doenças, é uma forma de nós aumentarmos não só a quantidade que é a produtividade, mas a qualidade do produto agrícola, né, nós temos estudado também não só o selênio, mas outros elementos importantíssimos para a saúde humana, como o ferro e o zinco, nós aplicamos ferro na planta, nós aplicamos zinco na planta, combinamos selênio com ferro, selênio com zinco, nós buscamos outros elementos também como o níquel, então nós procuramos micronutrientes que são essenciais e benéficos para a planta para aumentar a produtividade agrícola e aumentar não só a produção, mas também a qualidade, né, a soja, por exemplo, a soja ainda não é vendida, a soja é vendida por quilo, por tonelada, mas no futuro muito próximo, a soja vai ser vendida por proteína, porque nós produzimos soja com a proteína lá em cima e soja com a proteína lá embaixo, o calpia é a mesma coisa, então a ideia nossa é o quê? é agregar valor no alimento agrícola, né, não só na produtividade, mas também na qualidade nutricional visando aí saúde e bem-estar humano. Obrigada, professor André, a próxima pergunta talvez se encaixa um pouquinho na sua resposta de agora, é assim, como a genética poderia beneficiar as variedades existentes no Brasil quanto ao selênio? Eu acho que o senhor já começou a dar uma introdução nessa resposta na sua resposta anterior, mas pode aprofundar um pouco mais, por favor. É uma pergunta muito interessante, o Brasil é um país que tem uma diversidade genética muito grande, um banco de germoplasma muito grande, e plantas como o feijão calpi, por exemplo, são plantas que praticamente ninguém se estuda, é pouquíssimo estudado, todo mundo estuda soja, por quê? É comodite, todo mundo estuda milho, por quê? É comodite, ninguém estuda feijão, ninguém estuda feijão calpi, outras fontes de proteínas que são extremamente importantes para a saúde humana, então os estudos de genética, marcadores genéticos para saber quais marcadores ou quais genes específicos tem no feijão calpi, para vocês terem noção, o genoma do feijão calpi ficou pronto ano passado, então imagina a soja, a laranja, foi feito anos e anos atrás e o do feijão calpi só ficou pronto ano passado, então realmente assim, pesquisas básicas em genéticas para tentar descobrir qual o que promove, qual gene promove uma maior tolerância seca ou qual gene promove uma maior tolerância e faz com que a planta absorva mais nutriente, é super importante, é super importante para aumentar a produtividade e para aumentar a qualidade bioquímica, porque nós já somos muito bons em produtividade, agora nós temos a terceira revolução, na minha opinião, é o que? É fazer com que essas plantas se desenvolvam mais raiz, porque se a planta tem mais raiz, ela vai absorver mais água, ela vai absorver mais nutriente, então a genética, ela tem um papel fundamental e o feijão calpi é pouquíssimo estudado, praticamente não se tem estudos genéticos, né, na questão das plantas de feijão calpi, ao meu ver, muito interessante essa pergunta, porque nós podemos aprofundar ainda mais o conhecimento, principalmente nessa questão de raiz, porque nós não comemos pela boca, a planta come pela raiz, né, então aumentar esse sistema radicular, aumentar, ver qual gene está responsável, qual parte fisiológica, aumentar esse sistema radicular do feijão calpi para que ele absorva mais água, mais nutriente, para que ele cresça mais e produza mais, não só produzir grãos em quantidade, mas em qualidade, né, então, estudos com selênio, nós acreditamos que esse é um dos primeiros do mundo, né, para feijão calpi, e temos que avançar cada vez mais, né, não é só o selênio que é importante, o zinco é importante, o ferro é importante, então agora o Vinícius, ele está estudando, né, outros orientados meus também estão estudando, mas agora o Vinícius está estudando a parte genética, né, então ele vai estudar, nós enviamos aí um projeto para a FAPESC, para ele ir para a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e lá ele vai estudar essa questão genética, né, como ocorre essa regulação de transporte na célula, visando aí aumento de produtividade e qualidade do produto. A próxima pergunta é para a Carolina, quais são os, não, quais são os principais motivos que levam as pessoas a procurar o aplicativo? Olha, pelo que eu, né, eu consigo ver isso pelos usuários, o feedback que a gente recebe, então, o motivo primordial é que as pessoas realmente se confundem com a frente da embalagem, que é para onde elas olham primeiro, e não sabem o que que são aquelas letras pequenininhas, a lista de ingredientes, então esse aí é o impacto inicial do nosso aplicativo, mas depois, conforme suas profissões e seus usos particulares, como eu falei, a gente já viu bastante professoras utilizando em sala de aula, acham a questão das cores e dos números fácil, de fácil entendimento por parte dos alunos, mas aí também está uma oportunidade para a gente crescer, porque o aplicativo ele não é feito para crianças, a gente acha que poderia agregar vários recursos nesse sentido para a educação e até um dos nossos projetos, assim, de desenvolvimento de uma versão para a educação, depois disso a gente vê relatos de pais já usando isso em casa, a gente escuta muito ah, meu filho olhou a nota do refrigerante e daí está fazendo trocas, aplicação para o nutricionista, para o profissional da saúde, porque o paciente ele fica com dúvida na hora, por mais que o nutricionista especifique a dieta, tem dúvidas, então essa é uma forma que ele consiga suprir essas dúvidas entre as consultas e também para o próprio profissional poder recomendar os alimentos, porque a gente tem que oferecer pelo menos três marcas de cada produto industrializado, então é uma forma bem rápida do profissional ver, ah, eu posso indicar X, Y, Z, porque viu ali no desrotulando o nosso banco de dados, então essas são as principais, assim, que eu posso, que eu estou lembrando, assim, de cabeça de uso das pessoas. Carolina, chegou mais uma pergunta para o aplicativo, quais são os desafios que você vê para o futuro? Olha, está meio amplo, assim, essa pergunta, mas tudo é um desafio, porque a gente é uma equipe enxuta, então a gente tem muitas ideias e é muito legal esse retorno dos usuários, porque daí as pessoas falam, ah, ia ser legal se o aplicativo fizesse isso, fizesse aquilo, então a gente borbulha, assim, de ideias, mas realmente o desafio maior é conseguir ver qual a primeira ideia a testar, o que caminho a seguir, mas a gente tem bastante ideias que eu acho que das próximas versões que as pessoas vão gostar, mas eu acho que o desafio é isso, é o botar a mão na massa. Vanessa, eu tenho uma pergunta para você, você consegue mensurar se o impacto do leite em pó é mais econômico, é mais prático, é mais social, você consegue dimensionar o impacto do, vamos dizer, do benefício do leite em pó? Professora, quando a gente compara com a fórmula infantil? A pergunta veio por escrito, então não veio com uma especificação, ela pergunta assim, qual é o impacto social, econômico, o que é o mais impactante, se dá para dimensionar, se é o prático, se é o econômico, se é o social? a gente consegue manter o alentamento materno, então um dos grandes problemas que a gente encontra, principalmente com as mães que têm seus bebês na UTI neonatal, é que muitas vezes elas não conseguem manter a ordenha durante muito tempo, então por exemplo, o bebê fica às vezes 30 dias na UTI neonatal, então o desmame às vezes pode começar ali, né, então o bebê às vezes recebe durante o período da UTI neonatal o leite de um banco de leite, mas depois acaba não conseguindo mamar no peito da mãe e levando ao desmame. Então o leite em pó ele permitiria que a mãe conseguisse usar o seu próprio leite especificamente para o seu próprio filho, isso economicamente com certeza a gente diminuiria gastos com tratamento de saúde tanto na primeira infância quanto na vida adulta, isso a gente pode falar em bilhões de reais, né, a gente diminuiria filas hoje que a gente tem no SUS para consulta, as paracirurgias e quando a gente pensa no leite materno ele reduz doenças, né, a parte ecológica, então a gente diminui a quantidade de lixo produzido pelas fórmulas infantis, a gente tem um grande impacto socioeconômico quando a gente pensa na parte de ecologia, né, no meio ambiente, a gente consegue também ter uma diminuição muito significativa. Obrigada. Olha, parece que as perguntas estão seguindo no mesmo ritmo, agora é para o professor André, também é sobre impacto, eles estão perguntando qual é o impacto no ambiente, especificamente no lençal freático, da aplicação de selênio. Boa tarde, obrigado, é uma importante pergunta também, como a aplicação de selênio que nós aplicamos em culturas é uma concentração extremamente baixa, para que não há lexiviação, né, não sei se você recorda, mas eu mostrei um dado que o Vinícius tem sobre a absorção de selênio no solo, isso significa que ele fica preso ali nas primeiras camadas, de 0 a 20 centímetros do solo, então a partir dali ele não desce, né, nós fizemos experimentos também com até 2 metros de profundidade para medir se esse selênio desce no solo, a pouca quantidade que nós aplicamos na forma de selenato, a planta absorve praticamente tudo, né, a forma absorvida, existem, existem vários estudos mostrando, utilizando isótopos marcados, radioisótopos, isótopos estáveis como o selênio 77, que você consegue traçar ele na planta, você aplica o selênio 77, é um isótopo, é um isótopo estável, o isótopo estável é que você faz uma marcação nesse elemento e você aplica esse fertilizante marcado, tem um traçador e esse traçador você consegue captar, se esse selênio marcado foi, andou aí um quilômetro, se você pegar uma amostra de solo, uma amostra de água, você consegue detectar de onde ele veio, né, e quando ele é aplicado em baixas concentrações, como nós aplicamos até 30, 40, 50 gramas por hectare, isso, a dissipação dele é extremamente baixa, então, eu vejo com muitos bons olhos, meu doutorado também, eu fui bem nessa parte, nessa pegada ambiental, eu sou muito preocupado, gosto bastante disso, e sou muito preocupado com isso também, né, o problema não é o fertilizante, não é o fertilizante que faz ter a poluição dos rios, é o mau uso dele, é o mau uso do fertilizante, o fertilizante, na verdade, ele vem para aumentar a produtividade, melhorar as condições químicas do solo para produzir alimento com maior quantidade e qualidade, agora, é óbvio que se você pegar um selene e jogar direto no rio, aí, você está fazendo o mau uso dele, mas se nós fizermos a aplicação da técnica da forma como nós preconizamos, né, na forma de aplicar como fertilizante em baixíssimas concentrações, não tem problema algum para problemas ambientais ou lençóis freáticos, porque a mobilidade dele no solo é extremamente baixa. Mais uma pergunta para você, André, a produção com adição de selênio deverá ser utilizada prioritariamente para fortalecer o agronegócio ou agricultura de módulo familiar? Existe algum projeto nesse sentido? Não, nós não temos um projeto nesse sentido, mas eu acredito que possa beneficiar os dois, né, a agricultura familiar no Brasil ela é responsável aí aproximadamente por uma pequena porcentagem no PIB, né, porque ela produz com pequena escala, mas os pequenos agricultores, eles movimentam muito a economia local, né, basicamente, eu venho de família de agricultores, né, toda minha família, 100% vem de família de agricultores, e por experiência própria, os pequenos agricultores são aquelas pessoas que movimentam a cidade pequena, que movimentam os bancos, que movimentam o comércio, então a produção de alimento biofortificado com selênio, ela pode ser tanto para o pequeno produtor, quanto para o grande produtor, né, a ideia não é só biofortificar, mas é também deixar as plantas mais tolerantes, né, aos tipos de estresse como que eu já mencionei, como seca, como altas temperaturas, né, e eu acho que o que falta no Brasil ainda é trabalhar uma política pública, né, vamos criar um selo, não tem um selo para o orgânico, por que nós não poderíamos estabelecer um selo para um alimento biofortificado, né, para um alimento que tem alta concentração de ferro, de zinco, de selênio, não alta, mas concentrações ideais, digamos, vamos falar assim corretamente, então por que não nós criarmos um selo para esse tipo de alimento biofortificado, né, já existe selo para o orgânico, por que não criar um para o biofortificado, eu acho que a agricultura familiar, ela vem de uma forma muito bonita, né, porque ela tem aquela premissa de manter as pessoas no campo, de produzir, envolver os membros da família para poder produzir renda, e não é só produzir renda, não é só produzir alimento, é produzir alimento com qualidade, independente se é pequeno ou se é um grande produtor, importante a gente estabelecer, né, eu acredito muito que nos próximos anos nós vamos conseguir aí uma política pública para um preço diferenciado, né, igual o caso da cana, você tem uma tonelada de cana, você não paga por tonelada de cana, você paga por quantidade de sacarose, né, que você produz por tonelada, eu acredito que no futuro muito próximo, principalmente para para a área alimentar, produtos de proteínas, a base de produtos proteicos como a soja, como o feijão calpi, como o feijão, não só vendido, não ser vendido por quilo, mas ser vendido por quantidade de proteína ou por quantidade de nutriente que tem ali, né, porque não é justo você pagar, por exemplo, um real num feijão calpi que tem uma quantidade de elemento altíssima e um real num feijão calpi com uma baixa quantidade de nutricional, eu acho que essas políticas públicas que a gente deve trabalhar em cima disso para melhorar essa questão. André, a outra pergunta também é para você, mas é uma pergunta mais técnica, eles perguntam se é possível realizar a aplicação do selênio para o tratamento da semente, já que é muito baixa a concentração da biofortificação, desde fazer no solo, tratar a semente antes de pôr no solo. Essa é uma excelente pergunta, a gente tem alguns trabalhos, isso aí chamado condicionamento osmótico de semente, tem alguns alunos trabalhando com isso, onde nós colocamos principalmente para plantas leguminosas, como soja, feijão, feijão calpi, são aquelas plantas que fazem associação com bactérias e elas promovem nódulos nas raízes e essas bactérias, elas têm a capacidade de quebrar o nitrogênio do ar e jogar esse nitrogênio para a planta. existe uma enzima muito específica chamada hidrogenase e aí dentro da enzima hidrogenase tem um composto chamado de selenocisteína. Então, quando você faz o tratamento da semente, quando a gente coloca o selênio no solo ou na planta, a gente vê aumento de nodulação, a gente vê aumento de crescimento. Então, o tratamento de semente com selênio é algo assim muito promissor, muito promissor. Você só tem que estudar o quê? Eu não vi aqui, eu não estou vendo quem fez a pergunta, mas você tem que estudar talvez a fonte e a dose para você fazer isso, porque o selênio em altas concentrações ele é tóxico. Mas eu vejo isso como o futuro da agronomia no Brasil, da agricultura no Brasil. Assim como a gente aplica cobalto, molibdênio, a gente vai começar a aplicar selênio porque recentemente nós descobrimos que o selênio faz parte da enzima da hidrogenase. Então, isso pode aumentar a fixação biológica do nitrogênio que eu sou extremamente fã. a fixação biológica do nitrogênio para quem não sabe são pequenas bactérias, umas bactérias que ela impenetra na raiz e ela forma um nódulo e dentro dessa bolinha tem uma enzima específica que quebra o nitrogênio do ar e joga isso para a planta, é mágico isso. E o selênio tem um papel nessa rota bioquímica também, essa rota fisiológica. Então, tratamento de semente com selênio para mim é o futuro. Obrigada, professora André. Agora, tem uma pergunta aqui para a Vanessa. Pergunta é o seguinte, sobre a durabilidade do leite em pó, do leite materno em pó, se tem uma diferença muito grande e sobre a facilidade de fracionamento, já que você disse que uma vez descongelado, quando ele é in natura, que é conservado, então, ele tem seis horas de duração. O leite em pó, como é que fica esse aspecto? Quando a gente pensa em durabilidade, alguns estudos nos mostram que o liofilizado, ele dura um ano, ele tem durabilidade de um ano. O spray dry, a gente ainda está em processo de análise, então, isso foi uma análise que nós não realizamos até o momento para a gente conseguir responder. Mas o liofilizado, ele tem duração de mais de um ano. A questão de porção, então, ele seria similar à questão de uma fórmula infantil. Então, a diferença é que a gente não precisaria armazenar ele em latas, a gente poderia colocar em vidros, então, isso seria muito benéfico para o meio ambiente. Então, o porcionamento seria da mesma forma como uma fórmula infantil. Então, a gente teria um recipiente no qual a gente iria porcionando de acordo com o uso. O que não acontece com o leite líquido descongelado, porque ele acaba tendo que ser utilizado em 24 horas. Então, a gente aumentaria o tempo de uso do leite humano, tornando ele em pó. Aqui eu tenho uma pergunta da fundação. Por que que nós não fazemos um prêmio? Por que que o nosso prêmio precisa ser com aplicabilidade prática? Não pode ser um prêmio sem a comprovação da aplicabilidade prática. Porque o prêmio que nós estamos dando é um prêmio de reconhecimento. Nós não damos um prêmio de incentivo, que seria, por exemplo, um prêmio por uma boa ideia e aí, vamos dizer, o valor do prêmio seria reinvestido para dar viabilidade ao projeto e ver se ele faz aplicabilidade prática. O nosso prêmio é dado para os autores, para a pessoa física e ele tem de ser com aplicabilidade prática reconhecida, porque ele é um prêmio de reconhecimento. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu estou com delay aqui no que vem da SBPC, vem por WhatsApp e aí as perguntas levam tempo para chegar. Eu vejo que a pessoa está digitando, mas a pergunta ainda não chegou. Espera aí. Eu vou sair um pouquinho da linha. Espera aí. apagaram a pergunta, acho que não era para esse grupo. Ah, não, eles estão falando, acabaram as perguntas que chegaram. Bom, então, nós estamos também chegando no finalzinho do nosso prazo, nós temos mais dez minutos de grupo. eu pediria para cada um de vocês fazer uma argumentação final, uns dois minutinhos, para finalizar a apresentação, já que a gente não tem nenhuma pergunta pendente. Acho que podemos começar com você, Vanessa. Bom, gostaria primeiro de agradecer muito a oportunidade de participar desse evento maravilhoso, no qual todos os trabalhos apresentados aqui foram também excepcionais, né, isso contribui muito para a nutrição, alimentação, então, assim, isso, o trabalho da Caroline, na questão da obesidade, então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, maravilhosos, né, e pela oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de terminar, né, o meu trabalho, o nosso trabalho, dizendo a importância que a gente tem no incentivo à pesquisa, a gente ainda está em período de pesquisa ainda do leite humano em pó, como o leite humano contém diversos nutrientes, compostos bioativos, substâncias que a gente ainda estão em estudos com a parte de microbiota, a gente não consegue ter todos os componentes analisados até o momento, então, a nossa pesquisa continua em frente, e a gente precisa de incentivos para a pesquisa, para que a gente possa colocar isso em prática, né, então, a gente acredita que o nosso trabalho, ele tem o mérito de ter sido vencedor do nosso prêmio Peter Moran 2020, mas a gente realmente precisa que exista um olhar da sociedade para o leite materno, para a doação, para o incentivo do aleitamento materno, para pesquisas nessa área, para que a gente consiga aumentar os nossos índices de aleitamento que são extremamente baixos, quando a gente pensa que 50% das crianças que nascem não recebem um leite materno e acabam indo ou para leite de vaca, ou para fórmula infantil, ou para outros alimentos, isso tem um grande problema na questão de deficiências nutricionais que a gente encontra no país hoje, e lá na frente, tanto doenças como a própria obesidade, então, realmente, a gente precisa de incentivos, a gente plantou uma semente, mas a gente precisa que essa semente cresça e que ela possa dar frutos, então, a gente acredita que o nosso trabalho possa ir para a prática e dar seus frutos, mas a gente realmente precisa de incentivos, de um olhar da política, de outros órgãos, e a gente está aberto aí para parcerias. Obrigada, Vanessa. Carolina, por favor. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também, principalmente, a você, Vera, na figura da Fundação Peter Murani, porque eu acho que o nosso trabalho é um pouco diferente dos demais, que é uma iniciativa completamente privada, assim, no sentido de a gente não receber apoio de órgãos, de CNPQ, etc., e a gente recebeu o apoio do Peter Murani, que é muito difícil na nossa área, principalmente, não estar diretamente vinculada a um grupo de pesquisa, como um caso de mestrado ou doutorado, a receber um incentivo como esse, e foi realmente muito gratificante importante para nós, para a gente conseguir continuar com o nosso trabalho. Então, agradecer e também reconhecer o mérito e as iniciativas dos demais, da Vanessa e do André, é muito interessante, a gente aprende sempre. Então, do Selene, eu não fazia a mínima ideia da aplicabilidade, assim, para o feijão, isso é muito legal de ver, e também do leite humano, eu já imaginava, né, como nutricionista, mas tomara que consiga ir adiante e realmente ser aplicado nos bancos de leite. Obrigada. Eu gostaria de ouvir as palavras do André, por gentileza. Primeiramente, muito obrigado, Vera, pela indicação, eu gostaria de agradecer imensamente à Unesp, primeiramente, por ter indicado o nosso trabalho, a Unesp, ela é uma universidade muito grande, que tem 34 unidades, 34 campos espalhados no estado de São Paulo, e ela olhou o nosso trabalho, o trabalho do Vinícius com muito bons olhos, né, e foi para a fundação e recebeu esse reconhecimento. Eu gostaria de agradecer muito tudo isso que a gente já tem recebido, né, gostei muito do trabalho da Carolina, gostei muito do trabalho da Vanessa, e Carolina, já vamos conversar para a gente colocar esses alimentos biofortificados aí no seu aplicativo. Vamos colocar esses alimentos biofortificados, a gente já pode colocar no aplicativo para virar o pessoal ter conhecimento também, né, desses alimentos ricos em nutrientes, para poder consumir, né, acho que a gente tem, a mentalidade do brasileiro está mudando muito, né, antigamente a gente tinha aquela preocupação só de comer, comer, mas hoje, quando eu fazia graduação em 2000, começou aquela onda do café orgânico, aí, ah, mas é 5 reais uma xícara de café orgânico, ninguém pagava, hoje, hoje praticamente todo mundo toma, né, todo mundo faz questão de pagar um pouco mais, vocês podem ver que os mercados, o nicho de mercado de alimentos, alimentos funcionais, né, hoje na China, eu dou palestra todo ano na China, principalmente nessa área de biofortificação, e lá se fala-se muito sobre agricultura funcional, e a agricultura funcional, ela vai ser uma realidade muito próxima aqui no Brasil também, que é produzir esses alimentos, produzir não só a quantidade, mas a qualidade, e a gente precisa muito também do apoio, não só dos governos, não só na questão de financiamento para pesquisa, mas a gente precisa muito também do produtor rural, né, essa conversa com o produtor rural, fazer com que ele entenda a importância disso, porque é o produtor rural que vai fazer a disseminação desse conhecimento, né, a gente gera o conhecimento, vê que se funciona e se funciona ótimo, né, então parcerias, né, eu gosto muito, os meus experimentos de campo, basicamente eu faço maioria deles, grande parte deles é tudo um experimento ou com alguma fundação, ou com algum produtor referência, o produtor referência é aquele melhor produtor que atinge as maiores produtividades naquela região, então é uma forma da gente, essa parceria, a parceria produtor, essa parceria da universidade, essa parceria da empresa privada, eu acho que esse é o futuro para alavancar a pesquisa no Brasil, né, a pesquisa no Brasil, nós sofremos aí com algum corte na pesquisa, mas eu vejo com muitos bons olhos, né, essa parceria que a gente faz com a empresa, que a gente faz com os produtores e que a gente faz com a comunidade, né, que é o pilar da nossa universidade é ensino, pesquisa e extensão, né, então é a gente ensinar, a gente fazer, gerar conhecimento e levar esse conhecimento para a população, e a população, né, ela atua de uma forma muito importante para a gente, porque é ela que vai nos dizer o que precisa ser pesquisado, quando eu faço, quando eu faço as minhas visitas em fazenda, professor, está com problema disso, está com problema daquilo, a gente tem que pesquisar isso, então muitas das minhas ideias vêm, não da minha cabeça, mas sim da necessidade do produtor, né, então a pesquisa, ela é muito dinâmica e é isso que me fascina, né, sempre tem algo para a gente descobrir, contribuir e que melhore, que melhore, né, a qualidade de vida das pessoas sem prejudicar o meio ambiente, essa que é a minha mensagem final, Vera. Obrigada, obrigada, professora André, obrigada, professora Carolina, obrigada, professora Vanessa, então eu vou aproveitar esse minutinho final para fazer os meus agradecimentos, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês três, porque é a presença dos três finalistas que enriquece a nossa participação na SBPC. Segundo lugar, eu quero agradecer a SBPC, especificamente na pessoa da Fernanda, na pessoa do Thiago e da Daniela, que são as pessoas que estão dando todo esse suporte para que esse evento possa ter ocorrido dessa forma. Eu tenho de reconhecer que eu estava muito apreensiva com essa versão virtual, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, fiquei apavorada nos 45 do segundo tempo, quando o meu computador, o meu laptop pifou e eu estou aqui com o laptop emprestado, então eu estava muito tensa quando começou a reunião, eu queria ter me estruturado melhor, eu fiquei apavorada, mas agora eu estou muito mais calma e estou feliz porque eu reconheço o sucesso que foi para mim esse painel. Então, em nome da Fundação, eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, a SBPC que possibilitou este encontro, que eu vejo que é muito importante e nós já participamos há 10 anos, a Academia Brasileira de Ciências, que é nossa parceira também, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a ACOMBRAS, a AMPEI, o CEE, o CNPq, CAPES e a FAPESP, porque sem o apoio dessas entidades seria impossível para a Fundação estar disseminando o trabalho que ela está fazendo e como nós fazemos um rodízio de quatro áreas, a gente sempre enfrenta a questão de que nós voltamos para cada área ou a cada quatro anos e nós só podemos premiar os trabalhos que nos são encaminhados, então é importante que a gente conte com essas entidades para difundir o trabalho que estamos fazendo. então em nome da Fundação Peter Murani eu agradeço a SBPC e a vocês quatro, a vocês três que são os vencedores e parabéns porque são trabalhos feitos para mudar as condições do país, eles são baseados na inovação, eles são baseados na melhoria da qualidade de vida e na aplicabilidade prática, que era o que o senhor Peter queria estar vendo premiar. Muito obrigada a vocês, tenham uma excelente tarde. Agora eu não sei o que a gente faz porque ninguém me disse como é que termina a história. que não sei se que não sei se dê em comum, que não sei se como é que se tem um out of the world. Obrigado.